Mais um dia de obra por aqui Tô aqui fazendo a parte da área gourmet Nossa, ontem eu não consegui fazer Hoje só cortei aqui os recortes Fiz o recorte aqui, deu uma diferença ali Tive que ajustar as peças Mas já vou sentar agora Ver se eu já faço esse aparelho aqui E é isso Bora fazer aqui, depois fazer rodapé E mexendo aqui Porque Tô tentando esperar eles fazerem a parte do LED ali O menino deve ir depois do almoço Quem não vê agora não é antes Então deve voltar depois do almoço Terminar de fazer ali, ainda tem que ir lá na rua Comprar um trem pra ele emendar os LED Esperar isso fazer lá pra eu poder mexer no chão Por isso que eu já tô mexendo por aqui Enrolando por aqui Pra dar tempo dele terminar Falta só o closet, um closet e o outro closet Aí ele termina os LED lá pra dentro Aí ele vai passar pra cá Eu passo lá pra dentro pra mexer no chão Bora então Angelizar aqui Na hora que ele vier a mexer aqui na área eu vou ver Colocar a leve aqui Eu já saí daqui Eu não atrapalho ele Nem ele me atrapalha Minha luba Minha mão de luba Minha mão de luba Tchau. 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 Quando o Jean Smith eu venci por aqui no prato, bora pegar o Han e desce-la pro segundo tempo. Hoje vou ter que voltar mais cedo porque o Laurence tem que ir no retorno dele do oculista. Do oftalmologista. E a gente vai cortar cabelo também. Marquei tudo para hoje, já que ele ia no médico. Eu tinha que ir no médico de tarde. Eu já marquei tudo para hoje por que aí já faz tudo num dia só. Senão amanhã eu ia ter que sair cedo de novo. E aí já faço tudo num dia só. bora pegar o rango aqui, quer rango Sofie? Fiz um ovão Bom gente, já é tarde por aqui o dia já voltou né Lorenaz foi pra aula Sofia tá aqui não dormiu tentar pôr uma máquina pra lavar de roupa estou muito laçada gente porque olha aqui o cesto o cesto dela lotado até em cima de roupa né e aí eu vou tentar pôr pra lavar aqui você sobe aqui tá pra ver a mamãe que tá tudo sujo olha lá mamãe tá aqui realidade é acho que eu não vou pegar essa água não amanhã eu tento pegar água pra lavar a mamãe tá aqui olha lá eu só vou colocar essa roupa filha tá mas só vai pôr as roupas consegui colocar a Sofia pra dormir nossa nem acredito eu tenho uma hora gente pra tentar arrumar pelo menos aqui a sala limpar esse chão e a cozinha e limpar esse fogão vamos ver se eu vou conseguir uma hora porque já tá na hora de pegar o Lorenzo vai ter uma hora né pra ir levar ele no retorno do oftalmologista então pra ver o carocinho né e não sumiu gente não sumiu ainda vamos ver né o que ela vai falar se demora mesmo não sei tem gente tá passando a pomada fazendo a compressa né que ela falou mesmo assim melhorou ainda não ainda tá tipo ainda tá lá né eu achei que já ia ter saído tá tipo sumido o carocinho mas não sumiu não ainda tá no olho dele aí vamos ver né vou gravar pro Instagram faz tempo pra não gravar e aí tem louça na lava louça lavando né que é a louça de ontem aí tá só lavando e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 a casa né tipo as bancadas da cozinha eu mais queria ver é a última que você vai ver não tem lógica de acabar a casa a gente vai se mudar né e ainda vão ir lá no outro dia depois nós mudar amanhã a gente vai pôr as bancadas e semana que vem vai chegar a janela e já tá planejado aí vai chegar a janela acho que de semana que vem cara gente tem noção mano vai faltar só as portas de madeira a janela a janela e a porta da sala e a porta da cozinha e a porta da cozinha tudo vai chegar junto cara para terminar vai faltar só janela mesmo acho que semana que vem o o gc também deve um dia lá para terminar o forro do nosso banheiro que agora já pode terminar e o forro e aí do do lavabo o pintor você viu que o pintor não tá né gente não porque é causa do eletricista sabe é o eletricista terminando a semana ele deve terminar a parte é do de forno de colocar LED os perfis spot ele deve terminar para o gc voltar aí o gc volta quer dizer o pintor voltar né então os tetos já tá com uma mão de tinta já já tá tudo lixado eu tava com uma mão de tinta e aí ele vai voltar para terminar para dar segunda mão de tinta nos tetos e aí ele já pode vir pintando por dentro também só que ele vai esperar ela acho que deve pintar por fora porque ele vai terminar a fachada primeiro ele vai terminar tudo por fora para depois fazer por dentro antes da chuva né não sei se mês que vem chove no mês chove aí ele vai terminar por fora fazer o grafiado faltou só um pedacinho termina tudo por fora pinta parede rosa pinta a casa em volta tudo que é branco não é só branco acho que pintar é bem rápido cara acho que tipo uma semana ele uns dois dias deve pintar a casa toda por fora e ele vai querer voltar para pintar por dentro aí já vai estar tudo liberado por dentro para ele pintar e é isso cara graças a Deus esse mês se Deus quiser a gente dá um up e termina tudo por dentro pelo menos vamos ficando por aqui um big beijão a palavra-chave vai ser olho não sei do nada ver olho a palavra-chave é olho um big beijão até amanhã nesse mesmo horário nesse mesmo canal boa tarde para vocês tchau eu vou ficar Tchau!